E aí, meus queridos amigos, voltamos aqui com... É, tipo, voltamos com Jurassic World Evolution, primeiro a falar Arkman, ai meu Deus. Bom, cara, vamos dar a utilidade para o nosso gameplay, nossa ilha. Eu andei dando uma mentira em algumas coisas, vocês perceberam que a gente já está com 3 estrelas, praticamente, tá? Estou melhorando algumas outras coisas também, para a gente anunçar. Aqui a gente está com Dilophosaurus aqui ainda. E aqui a gente tem um Metricantossauro. E aqui a gente soltou o T-Rex, tá? Não sei se vocês já tinham visto. Aqui está o T-Rex, só que ele dá para uma coisa diferente. Eu vesti um pouco mais do T-Rex, tá? T-Rex aqui, ó. Tá bom? Estão dando aí. E a gente liberou aqui também o Metricantossauro. Para ter recebido como é o Metricantossauro aqui, ó. Ele é meio baixinho, parece um Halosauro aqui. Aqui são... Mó... T-Rex... 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 T 부� üzerine... T-Rex... T-Rex... Beleza, vamos soltar. T-Rex... Têco a T-Rex... T3X... T-T. T-Rex... 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 O cachorro que ela gosta vai trabalhar. Bom, vamos conseguir aqui. Vamos conseguir aqui. Talvez vamos mais segurar aqui. Aqui lhe dá. Sim. Não pode mais nada aqui. Não pode mais nada aqui. Mantenha a avaliação na instalação em quatro estrelas. Vendo um... ...desentralossauro com 4.1. O bloco é um sucesso em incubação de herbívoro pequeno. ...e o bairro é um sucesso em uma cidade. ...e o bairro é um sucesso em uma cidade. Ficou um sucesso em uma cidade. Sim. Pregala. Ficou, sabe... Estou procurando fazer um Tarsauro aí. Meu quem어지 aqui pra só오�ать. e o bairro da base meu deus e o sauro o sauro o sauro o sauro o sauro esse tal sauro depois a gente tem que colocar mais ali porque tem que terminar de completar esses dna's aqui lembrando também pra você que é novo no canal tá assistindo pela primeira vez que eu ainda não me conhecia se você tá curtindo e tá gostando já se inscreve no canal aí deixa o like nesse vídeo aí coloca nos comentários o que você tá achando do canal do vídeo tá compartilha com seus amigos e aciona o sininho de notificações do lado de inscreva-se ou já inscrito tá o sininho, só dá um clique lá e ele já fica acionado e como eu sempre lembro cara, se você não dá like nos vídeos, o youtube para de recomendar o vídeo pra você, aí você vai parar de assistir cara, porque ele não vai parar de recomendar porque ele vai ver que você não tá gostando não tem um like, então para de recomendar vamos botar aqui o elos, o elos, o peinônico senhoras e senhores é bom pra ver com o ensino da chegada de um peinônico no parque o saldo dele só que é muito baixo o saldo dele só que é muito baixo né o saldo dele só que é muito baixo né o saldo eu quero saber que eles vão ficar junto silencio lá 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 não, eu vou cair vou doar, vou doar eu vou doar eu quero te ver aqui eu quero te ver aqui é eu tô falando com o favor eu já coloquei um terreno pra pinhar pra pinhar pra pinhar pra pinhar pra pinhar pra pinhar Eu acho que eles se dão bem ali também, tava falando lá que eles se dão bem, velho. Eu acho que eles estão muito baixo. Um, dois, dois, dois. Tirei fazer o outro. Vamos. Pô, eu espero que vá rápido, porque tem que demorar muito de não dar tilt aqui. O GX tá de boa. O GX não convém com ninguém, não, né? Já são um dos maiores enterópolis. Come grandes quantidades de carne convertida. Normalmente são solitários que caçam presas grandes ou pequenas em um vasto território. Fica feliz. Com o jeito com várias outras espécies de dinosauros. Mas é recíclico. Não é. Mas é recíclico. Mas é recíclico, cara. Não é verdadeiro. Ah, tá. Eu gosto de fazer como fugir de outra espécie. Mas é recíclico não é verdadeiro. Cara, é meio estranho isso. Quando você colocar qualquer outra espécie perto dele, ele vai comer. É, mano. Ele vai comer, cara. Eu não entendo esse negócio, não. Qualquer outra espécie que eu jogar aí dentro, ele vai comer. Porque eu tenho que normalmente pegar outros dinossauros e colocar junto. Entendeu, cara? É... 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 Economizar espaço, né, mano? Entendeu? Eu vou dar uma economizadora de espaço. Por exemplo, aqui, ó. O Baryonyx. Que eu vou tocar com os atores também. Aqui, ó. Coloquei com um singal. Parece que tá tudo bem, ó. Eles estão longe do outro. Ninguém tá matando ninguém. Fica tranquilo. Agora que você vai tomar isso. Então vai logo aí. Senão... O carro vem pra mim. 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 E aí... Vou ver o que eu tenho atrás do Brachiosauro Eu acho que já vou ter que colocar um Brachiosauro Deixa eu passar ele aqui O Brachiosauro dá bastante coisa Não tem nenhuma possibilidade do Brachiosauro Tá bom Vamo? 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 Tem mais que a área aqui, só tem mais essa Tem mais essa daqui pra conseguir Dá pra pegar o Brachiosauro Conseguir duas... Duas áreas Quero que libera o Deluxe daí Senão depois já não dá problema Vamo? 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 Os bichos lá, o conforto dele tá diminuindo Eu quero que eu prefiro fugir Diminui muito Agora já... só Historico Now não dá mais pra queca aí Não dá pra escrever Agora já Vamos lá Vamo? Vamo colocar uma outra área Vamo colocar uma outra área Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é uma área boa, vamos colocar para o sub Lógico que colocar outras espécies também, se colocar só para o sub Lógico que colocar o sub A Fundação Hammond está aumentando sua parcela e espera que você continue subindo essa taxa. É, eu vi que eles aumentaram mesmo, legal, hein. A gente está com 40 milhões de cada campeão. É... 40. Só pescoçudo aqui. Sucesso. Quero mais um outro desse daqui. Ah, está só pegar uma grandona. Quero mais um outro aqui. Beleza. Esses cachorros estão latindo. Opa, na hora. Vamos, late mais, late mais, vamos. Vamos, vem, pode vir, levantar, levantar. De novo, vamos. Anossauro monto. Opa. Anossauro monto na mão. Umfredom. Vamos. As se achar as costas. Vamos, bak, reforma? A espécie não precisa ser retirado. Vou colocar a porta um pouquinho Vou colocar aqui Vou colocar umas árvores Vou colocar umas árvores Vou colocar umas árvores A divisão de ciência exige excelência e você está deixando a desejar, diminuindo nossa reputação. Veja suas prioridades ou aceite um contrato. E melhore sua situação Oxi, não entendi. Foi uma crítica. Eu não conseguiria agradecer o suficiente, então não vou nem tentar. Olá Você tem interesse em um novo contrato? Eu tenho um lasco em frente Eu também achei que ela tinha esse em lasco Eu tenho uma acertada aqui Eu tenho uma acertada aqui Eu tenho um... Eu tenho um... Ah tá, nossa eu confundi, eu pensei que era esse daqui. Não gosto muito de caminhadas longas e seus visitantes parecem concordar comigo. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Então não deixe. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. O índice de avaliação do parque melhorou. Impressionante para quem é facilmente impressionado, é claro. Seja como for, novas pesquisas e sítios de escavação estão disponíveis para você. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. Aumente a cobertura dos transportes e nos ajude a descansar as pernas. A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer bem Ah, vamos liberar esse daqui também Vou colocar mais de Plotoku, porque eu lembro que era , precisava de mais não era só um não A Valadista ta chegando a 4ª estrela já Liberamos mais locais Aqui a gente liberou os outros Camarossauro Ceratossauro 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 Os carnívoros são mais práticos Carliberam outro, mas carnívoros Carliberam não Bola foda Ceratossauro 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 Ah, carnívoros eu acho que tem Opa, fósseis novos Outros 3 fósseis novos Gigantossauro Esse cara vai ficar bem legal Temos um Carnotauro O Gigantossauro é o próximo que a gente vai colocar Tem como Tem que achar uma área pra pôr ele aqui Ele é grande pra caramba O nome já tá aí, Gigantossauro Vocês estão de boa aqui? Muito bem Aqui vamos liberar Parassauro Eu aplaudiria de pé Mas não quero levantar Você entende certo? Ainda assim, excelente trabalho Não quero ir Ó O 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 4 isso que me pega acho que era 1 olha que ele é rápido são 4 quero ver esse tio o máximo dele é 8 e é o que vai ser aqui já tinham 4 ficando com ele mas a eficácia daqui está certinho com o outro tenho uma nova missão de segurança o que acha carnotauro 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 aqui acho que ainda não termina o desfile o vcs carnotauro carnotauro vai ser um impacto certo pesquisa 32 aqui é o que é alimentador nossa agora faz um monte de tempo que eu não não carrega o alimentador chegando com reabastecimento do alimentador tarefa recebida o atendendo a ordem de abastecimento do alimentador confirmado atendendo ao pedido de reabastecimento atendendo ao atendendo ao é o básico social dele e população aguentam bastante mas esse daqui aqui ó liberar o tipo aqui ó a a divisão de segurança está te devendo uma e e vamos ver isso daqui e e vamos lá a gente vai terminando o vídeo por aqui agradecer agradecer a gente e obrigado abraço este contrato acabou de chegar estou te dando a chance de realizá-lo primeiro aqui ó e e e e e e e e e